De Santo Antônio gostam também de praia para não encontrar um projeto agrícola inovador que comeste terra cheia e nem produtos químicos. O sistema de Chica Cabo Verde é denominado de aeropunia. Evelise Carvalho e Paulino Monteiro também trazendo mais detalhes sobre esse projeto de agricultura. Cabo Verde é um país de agricultura. Já não sou acostumado a ter rato a chão para a cimentera e a espera chuva num compasso de espera que o seu beijo é incerto. Mas, Cabo pensa numa forma de agricultura que comeste terra, que gasta menos de 90 a 95% de água, que usa menos de 90% de solo, onde a produção é mais que triplicada e com mais de 30 a 60% de nutrientes, tudo aquilo sem usar pesticida, herbicida, fundicida ou qualquer químico, só à base de mineral natural e puro? E mais? Cabo pensa fazer aquilo é chintado comodamente no conforto de Bucasa e sem ter qualquer conhecimento da agricultura? Não sabe, tá parecido real, Casimé, mas é aquele que é proposta tecnológico, trazido a Cabo Verde para a Eldersilva, ou se meteu de nosso conselho, Heavy Age. Denominado aeroponia, essa tecnologia agrícola está prometendo produção além de orgânico. Não sabe, não é uma frase feita na dificuldade que apareceu oportunidades, mas nesse caso foi mesmo. Foi durante a Covid, tive 12 anos que eu pensei, o que é que vai fazer, o que é que na Covid dá, que se vê outras pandemias, o que é que a gente defende. Na internet, em vez em uso o YouTube, penso que está hoje a confusão com clipes e outras coisas, não está a ter ouvido coisas que tem no mundo. Então, cá no Moja, 90% menos água, 90% menos sólida, cria três vezes mais rápido, com 30%, 60% mais vitamina. Um flé, que lhe é tudo que a terra está mesmo. Criação de emprego, empoderamento feminino, uso responsável de recursos hídricos, problema de transporte de mercadoria entre ilhas, resolvido, estaria entre que este é o vantagem deste tecnologia. E o processo de produção, bem como montagem deste sistema, é bastante simples. que tem chave, que tem strumo, que tem coba, que tem mão de obra, é simplesmente, aquele que não planta o semente, naquele que chama lã de rocha, é feito de pedra vulcânica, de jorra. O semente nele, está não se qualquer coisa, nos dois, três dias, a não ser alguns plantos, que tem que demorar mais uma semana. Portanto, aquele que está deste tamanhinho, tem um clipe ali, que não está bem um chico nebraco, só para aguentá-lo. E pronto. Que ele foi enxada, que não coba, que não fazia tudo, simplesmente como isso. Se era com enxada, que não gastou de mais dor na costa. Tão simples como isso. Espera, que ele é coentro, já já está vir a sepa, e que ele não estou ali, tudo foi plantado em menos de 15 dias. Além do mais, ele pode ser feito na qualquer espaço. Na Boquintal, na Boteraço, na Pracinhas, na Ministério, na Caidia, no Hospital, escolas. É uma coisa muito fazível. Se alguém quiser, Cabo Verdeano, se alguém quiser, privado ou público, nas seis meses, Cabo Verde, é autossuficiente de vegetal. Eu tenho que importar nenhuma vegetal. E em termos de negócio, é espetacular. Só para dar uma ideia, eu tenho garantia de 10 anos, investimento, mas eu tenho que pagar em dois anos, oito anos de lucro. Eu tenho que seguir em Santa França. Agora eu tenho essa pergunta, mas é fácil fazer que ele na Cabo Verde não deixa Helder contando a sua experiência. Foi uma luta em Santa França. Quase uma guerra na Ucrânia com a Rússia para conseguir um financiamento. Os bancos nunca acreditam, nunca financiam. Eu falo com algumas pessoas e eu tenho um bocadinho troço mesmo. Eu tenho que fazer planta, camiseta de chum, eu tenho que gastar menos de 90% de água, eu tenho que criar o crioulo logo, eu tenho que desconfiar, mudanças, mas eu tenho que acreditar nele, eu tenho que ir de cabeça. E o resultado é absolutamente visível e encorajador. A Go te fica convite a interessados, investidores, empreendedores e próprios testores políticos para que tudo isso seja facilitador desse processo. A apresentação pública desse projeto está marcada para a próxima sexta-feira, dia 21. E aí